A taxa de desemprego no país recuou, segundo o IBGE. Ficou 11,6% ao fim desse semestre encerrado neste ano de 2018. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A população ocupada de 93,2 milhões é a maior série histórica desde 2012. O número de pessoas empregadas é de 1,2%. Isso corresponde a mais de 1 milhão de pessoas, que há mais do que o ano passado. Eu recebo ao vivo para falar sobre o assunto o coordenador do Diese, o senhor Luiz Moura. Bem-vindo, obrigada pela presença aqui na TV Atalaya Record TV, a TV dos Sergipanos, e ao Sergipe no ar tão cedinho para nos atualizar sobre as informações, o cenário econômico e toda a estimativa de emprego para 2019. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia aos telespectadores da TV Atalaya. Bom dia. Obrigada pela presença. Agora, falando sobre essa taxa de desemprego, recuou um pouquinho? Há uma mudança de cenário, novas perspectivas para 2019? Qual é o cenário? Como é a sua avaliação? De fato, nós temos um recuo da taxa de desemprego e isso normalmente acontece no final do ano. Há essa expectativa de diminuição do desemprego. O problema todo, Tamires, é que os empregos que estão sendo gerados são empregos sem carteira assinada. Ou seja, o trabalhador não contribui para o INSS, o trabalhador não recebe fundo de garantia, ele não tem nenhum direito garantido. E esse é o tipo de emprego que está diminuindo a taxa de desemprego. Veja que nós temos um índice de ocupação que é um dos maiores da história, mas ao mesmo tempo está recuando o número de trabalhadores com carteira assinada. Isso se deve à mudança em toda a reforma trabalhista, à mudança do cenário? Tem a ver, tem impacto com a reforma trabalhista, mas também é questão da própria crise econômica. Nós não saímos ainda de três anos de recessão. Então, o empresariado, na hora de contratar, vai contratar pelo custo menor. E o custo menor para ele é contratar sem carteira assinada, porque ele não paga os encargos trabalhistas. Ele prefere correr o risco de uma futura ação na Justiça do Trabalho, faz a contratação, e esse trabalhador está sem os seus direitos. Então, é claro que a economia voltando a crescer de forma consistente, isso será revestido. Mas todas as estimativas dão conta que em 2019 nós teremos um crescimento de em torno de 2, 2,5%. Isso não será suficiente para diminuir os empregos, aumentar os empregos com carteira assinada. Nós continuaremos tendo contratações, mas contratações de pessoas pelo mercado formal de trabalho. As pessoas precisam sobreviver. Então, aceita qualquer tipo de trabalho na hora de garantir a sua sobrevivência. E existe também aquela parcela da população chamada desalentada, que já desistiu de procurar emprego. Com essa estimativa para 2019, esse recurso significativo do desemprego, essa população que está desalentada, que desistiu de procurar emprego, tem chance de ir de novo às ruas, pensar em... Esse, o meu juízo, é a pessoa mais fragilizada nesse processo. Que o fato de você desistir de procurar emprego, você também desistiu de uma série de outras coisas. Muitas vezes, problemas familiares, desestruturação de família. Mas você desistiu de se profissionalizar, você desistiu de ter algum tipo de custo, porque procurar emprego tem algum tipo de custo. Então, você acredita que o mercado de trabalho não mais vai te absorver. Quer seja porque você está muito velho, entre aspas, tem pessoas que acham que depois dos 40 anos, dificilmente vai conseguir um emprego. E realmente desiste de procurar emprego. Isso acaba influenciando na estatística, porque também diminui o desemprego, porque as pessoas não estão pressionando o mercado de trabalho. Aliás, esse final de ano, janeiro e dezembro, são os melhores meses para você conseguir um emprego. Que diminui o número de pessoas que procuram emprego nesse período. A recomendação é que você, que está procurando emprego, não desista de procurar emprego nesses dois meses, apesar de você ter um mês em clima de festa. Então, é uma boa oportunidade, já que são os dois meses que mais empregam, para quem está desempregado não desistir e ir à luta, quem sabe, começar 2019 com uma oportunidade. Existem os setores que mais prometem empregar o ano que vem? Todos os setores que mais empregam, infelizmente, também são os que mais demitem. São o setor do serviço, que é o principal setor da nossa economia, tanto de Sergipe como do Brasil. Da Constituição Civil, que está vivendo um problema de financiamento de unidades habitacionais e também de financiamento de obras públicas, então não está contratando. E do comércio, que sente o impacto da queda da renda e do desemprego na hora do consumo. Então, você percebe isso claramente no nosso mercado de trabalho. São esses três setores que mais contratam, mas também que são os que mais demitem. Aliado a isso, nós temos alguns setores da nossa economia, principalmente estatais, que estão com dificuldade de contratações. Aí vale a indústria da petróleo e gás, as próprias estatais estaduais, enfim. Essas empresas não estão contratando tanto quanto contratavam antigamente. Que pena, infelizmente. Existe uma parcela da população formada por crianças e adolescentes que deixam de estudar. Muitas vezes porque precisa cuidar do filho mais novo ou porque mora no interior. No interior existem menos oportunidades de emprego e aí deixam de estudar. O impacto disso para a economia do Brasil e o impacto disso também para o aumento da criminalidade, uma vez que esse adolescente que deixa de estudar, ele está mais vulnerável para entrar também no mundo do crime, é um impacto negativo. Existem políticas públicas que poderiam resolver essa situação para absorver essa demanda de adolescentes? Existe, mas não é suficiente para toda a quantidade de adolescentes. Nós estamos percebendo que o que você fala é verdade. As pessoas estão desistindo do ensino médio. A queda nas matrículas dos estudantes do ensino médio é significativa e vai criar um problema geracional. Se as pessoas não se qualificam, pelo menos formalmente, nós não estamos falando de qualificação técnica, mas terminar o ensino médio não é garantia de emprego, mas ao menos é garantia de que você entrará competitivo na busca pelo emprego. Não fazer o ensino médio te exclui imediatamente do mercado de trabalho. Então, esse fato, aliado aos problemas familiares, ao problema de droga, é claro que pode sim levar a pessoa à marginalização, coisa que nenhum país, nenhum Estado deseja. Acredito que o Estado deveria ter alguma política no sentido de atrair esse jovem para o ensino médio, que é interessante para o Estado, porque mais jovens matriculados no ensino médio significa mais verba para a Secretaria de Educação. Deveria ter campanha com as igrejas, com o sindicato, com a Associação de Moradores para atrair esse jovem para o ensino médio. Então, é muito importante que o poder público pense nisso, né? O desenvolvimento, a economia está totalmente ligado também à educação. Não há desenvolvimento econômico de um país sem educação. Isso. Todo país que se desenvolveu economicamente investiu maciçamente em educação. Nós não estamos fazendo isso, ou se estamos fazendo isso, estamos fazendo isso de uma forma errada, porque o índice de matrícula está caindo, o IDEB da educação tem problemas de sua evolução. Alguns Estados têm adotado algumas políticas interessantes. Vale a pena olhar esses exemplos para que o Estado de Sergipe não fique atrás na questão da qualificação da sua juventude. Quer seja pela busca do emprego, quer seja para fugir de qualquer ideia de marginalização. Terminado o ensino médio, existem outras opções de cursos técnicos, cursos gratuitos, cursos oferecidos por várias instituições ligadas ao mercado de trabalho, que também podem impulsionar essas pessoas que desejam entrar no mercado de trabalho, porque como o mercado de trabalho está mais competitivo, poucas vagas, então as pessoas precisam buscar cursos técnicos, no mínimo, cursos profissionalizantes, outras alternativas, enquanto não tem a possibilidade de ter acesso ao ensino superior. Sem dúvida. Você tem que buscar algo que seja da tua afinidade, procurar ligar a tua afinidade com alguma estrutura de carreira que exista no mercado de trabalho, procurar se qualificar permanentemente, não passa aquela ideia de que você terminou o nível médio, vai para a universidade e vai deitar num berço esplêneo de conseguir seu emprego. Isso não é mais realidade. A qualificação tem que ser permanente. Existem hoje essas opções de ensino técnico. Existe a qualificação pela própria internet, que pode ser um curso mais barato. E se você acompanhar direitinho com alguma qualidade... É possível aprender. Você pode aprender uma série de coisas hoje, gratuitamente, usando essas mídias eletrônicas. Verdade. Existem os cursos de educação à distância, né? Hoje as pessoas estão cada vez mais ligadas à internet e podem utilizar a internet a favor também de si para se capacitar buscando esses cursos à distância também, que são bem mais baratos do que os cursos tradicionais. Com certeza. Eu conheço pessoas que aprenderam um novo idioma com o uso da internet, sem precisar estar pagando, arcando com alguma despesa com cursos de idioma, por exemplo. Essa parte da informática, meio que nossa juventude já nasce um pouco com habilidades bem maiores do que a nossa geração. Verdade. As crianças sabem manipular muito bem essa questão da eletrônica, da mídia. Então, disponibilizar esse tipo de equipamento para eles, com o cuidado de não expor N horas a esse tipo de equipamento. Então, você hoje tem opções, sim. Agora, de nada adianta se a economia nossa não voltar a crescer, entendeu, Tamiris? A perspectiva de crescimento de 2019 é de 2,5%. As pessoas vão ter algum mau tipo de oportunidade de trabalho, mas os extremos são sempre recusados. Ou seja, quem é mais velho não consegue, quem é mais novo não consegue porque não tem experiência. Então, o mercado de trabalho filtra através da idade, através da experiência e através de gênero e raça. Quando você olha a estrutura do mercado de trabalho, tem mais mulher do que homem, tem mais branco do que negro, tem mais pessoas na faixa etária de 24 a 40 anos do que jovens ou pessoas mais velhas. A renda também é outra maneira de você filtrar. A grande maioria dos trabalhadores brasileiros ganha até dois salários mínimos. Isso correspondente a partir de amanhã, dado que o salário mínimo vai para R$ 1.006,00, cerca de R$ 2.000,00 que é o rendimento médio do trabalhador brasileiro. Que venha um 2019 melhor e que as pessoas também possam correr atrás e não desistir. Obrigada pela presença, um ótimo 2019. Para você também, Tamiris. Obrigada, feliz ano novo. Obrigado. Obrigada. Obrigada.